É naquela área grandona, vermelha embaixo. É, na direita, ó. Tu... Cara, ele fica mais ou menos... Quando tu vai lá em Kaelite, deixa eu ver se tu tá... É pra baixo ali, ó. Pra baixo, na vermelha. Tem a árvore, tem uma árvore de térvore ali. Lembra aqui. Eu acho que é ali onde tem uma área bem escura ali, uma área preta ali. Eu acho que ele tá morto ali, né? Naquela região ali. É, ele tá caído ali. Tem que achar um lugarzinho que tu possa bater nele. É bem embaixo da asa. Tem que ter um dragão que veio me bater em mim. É, mas eles não vão vir ali embaixo. Pelo menos ele não me atacaram bem no alívio. Eu fiquei bem embaixo da vida. Ele levantava a vaga e a gente tá... Só que a ideia é tu chegar ali. Chega pela área da cauda. Vai passar por um dragão e vem atrás de mim. Ou então simplesmente passa, então entra e volta. Porque quando eu cheguei ali também eu não despertei em mim o dragão aqui. Então quando começa a bater, começa a vir que eu peguei. Eu me enfrento um boss aqui embaixo, né? Perto daquela área onde eu tava sofrendo invasão. Não. Tem um boss ali. Bem chato uma cheia aqui, né? Liga-se de passagem. Essa cidadezinha é chata. Cheio de espíritozinho de... De mágo. Falando nisso eu nem passei aí pra ver o que tem frente. É isso. A cidadezinha é chata. É, agora eu já passei por aí. Quando eu comecei, que eu vou parar nesse lugar aí. Imagina chegar em level 23 e dar de cara de si. Não, 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 não. Eu acho que não é aqui Desconfigura e não é aqui Desconfigura e não é aqui Como é que é? Desconfigura e não é aqui onde eu to Desconfigura e não é aqui Quando aparece que da pra invocar espírito No meio part Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa mais forte Da puta? Morri Hã? Fala como se fosse difícil morrer Não, mas do jeito que eu morri O cara ta com Essa eu não entendi velho O cara ta com veneno em mim Não tinha enchido a barra de veneno E eu morri antes de encher a barra Nem eu li pra minha vida Não to envenenado ainda Então ta de culpa Morri Tem que ter um Ativei nele Tem uma caverna que eu achei Eu não posso fazer não Nossa, agora eu não perdi meu dedo Tem uma caverna que eu achei Eu não posso fazer não Nossa, agora eu não perdi meu dedo Nossa, agora eu não perdi meu dedo Ai, perdi minha grana Oh, tá que sim, muito bom Tem que ter um Ai, perdi meu dedo Ai, perdi meu dedo Ai, perdi meu dedo Ai, perdi meu dedo Ah não, eu mutei na real Não tem alguma coisa E ai, perdi meu dedo E ai, perdi meu dedo Nossa, peguei um W Slash Cara, eu vou dar essa grana aqui Eu tô mais tranquilo Tem que ter uma estrada da marica aqui Ai que é foda Vamos chamar mais aquele aqui Tô com 20 mil Não dá pra fazer nada Mas eu tenho grande chance de perder essa grana ai Mas eu tenho grande chance de perder essa grana ai Na situação Tem uma pintura posicionada muito estranhamente A pintura tava muito mal posicionada Mas a pintura tem alguma coisa Aperta ai Aperta ai E agora eu vou Ah tá, essa ai é Cada casa do artigo do artigo Que consegue pegar pintura Mas eu não sei qual é a vantagem De pegar essas pinturas Não é fácil Tinha mais fora na coleção Tem uma pintura Tem uma pintura Tem uma pintura Tem uma pintura Toda hora esses remédios provocadores É isso Chegou O que você me saiu junto O dedo quebrou o lugar Puxa uma cachorrada e foda-se Ah não, a ruagem Olha mano Tô fazendo umas peripécias aqui Acho que nem era assim pra chegar aqui Mas cheguei Acho que o próximo é selecidão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem que quebrar o silo Vamos ver 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 Essa carroagem Vamos ver 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 Nossa Que situação Caímos Do lado aqui Não sei o que a gente vê Ah, ele me dá cura Quem? O perfumador Sério Sério? Ele me dá cura não Ele me dá escudo 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 E está pegado Oh Ele me dá escudo Ele me dá escudo Ai Ele me dá escudo Dele escudo Eir Eu vou pernundo Ele me dá um Dele escudo Ele惻ou Mas Ai Eita Eu vou aqui Poxa, acho que ele me recuperou Eita, acho que ele é forte Também É o melhor aqui Nossa, o que ele é fraco Deixa eu bater nele Achei um selo da terra Mais um selo que eu achei É o terceiro em 120 mil Selo? É, os dedos Ah, então Deixa eu fazer uma comparação É um selo do dado Sagrado Tt5 Dizinho de 40 Na verdade era pra gente já tá mais forte Investir em outras coisas É pra ter metido tudo inteligente De foda-se Sim é O mago Já começa forte Um pouquinho que me veste Já deixa mais forte Dizinho de 40 Dizinho de 40 Em seguiu de 40 segundos Preciso achar outra zona e descansa aqui pra frente Urgente, já tô cagado Grandei muito, nada Nossa Nossa, tem muita cara que eu vou ferrar aqui Um lago de sangue Mais uma chave dessa Nossa, velho Olha quem tá aqui Quem? Quem? Carruagem de fogo Nossa, tá vindo outra carruagem lá em cima Desce rapaziada, desce e deu ruim Hum, desce que abriu E aí E aí E aí Tinha que tá nessa hora Tinha que tá aqui Sem cabeça Cachorrinha ali E aí Carvalho só passa a navalha Mãe E aí 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 Nossa, vou ter que matar esse cara aí Nossa 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 Essa eu não esperava Essa eu não esperava não Uma bola de canhão vinha na minha direção do nada Nossa É Essas bolas de canhão Cada uma delas tem 1905 Ah Esse aqui tá bem dependendo do Prespício e Pua que seria dela Ela Meio que se mata e tu ganha A grana Não importa, acho Vou aproveitar que eu peguei minha grana Vou largar Agora não tem mais nada pelo que lutar Não tem mais nada pelo que lutar Não tem mais nada pelo que lutar Tava indo cagando Tentando achar uma outra azul Achei uma igreja Achei uma igreja defendida por barata Eu não gosto de barata Tem certo ódio de barata E aí Eu não tenho uma experiência muito boa com barata Achei uma mulher morrendo aí Depende de mim Vai morrer Ele mesmo Depende de mim Tá morta a gente Certo? Depende de mim Certo? O meu flash tá mais seis. Mais seis? É mais seis. Cara, eu nem sinto muito, mas o... Assim, tipo... Vamos dizer que eu não tenho muito de vida, nem muito de imã, então não precisa ser muito óbvio, parece que... Ele é bom, ele é bom, ele não faz... E o Life tem uma porrada de Life pra encher, senão ele não enche a barriguinha. Mas nada com o Star pra preparar, não. Eu achei a mulher, mas não consigo fazer muita coisa com ela, só bato pra falar que tá com... Com a Scarlet Root lá e eu não consigo... Se você fosse o meu flash... Não precisa nem bater nenhuma... Essa mulher eu nunca achei ela... Na real eu nunca tinha nessa região... Caralho... Igreja, bicho... Igreja da Praga... Ah, é porque eu nunca enfrentei esses caras aí... Meu Deus... O cara, além de queimar ele, ele envenenou... É... Realmente não era pra eu estar aqui... O cara é completo... Porra... Ele ficou com uma tocha na mão, eu falei... Ah, vou matar ele... Bicho, botou fogo em mim e ninguém... O bafo... Bafo de veneno... Ficou pra cima agora... Pra baixo, viu só que eu morro... Subiu um pouco... Tem muita coisa nesse jogo... Nossa, ele não acaba mais... É enorme... As possibilidades... Muito infinitas... É se eu jogar só o... O óculos do jogo... Nem... Mais nada... Ele não deve ser tão demorado mesmo... Tá, pra cima eu não tenho o que fazer... Eu vou rushar agora... Sem nada... Sem nada... Sem nada... Ai, ai... Ah, tem um cara sentado... Esse aqui desde... Esse aqui é amiguinho... Esse aqui é amiguinho... Ai, amiguinho... Esse amiguinho... Amiguinho... Gigante amiguinho... É... É... Essa região aqui... Troco ligado... Caralho... Ah, tá imunizado... O que não dá certo... Caralho... Esses bichos invisíveis... É chato... Esses bichos invisíveis... É chato... Que tu chega num lugar... E é por... Um... Bicho invisível... Sim... Não posso ajudar a mulher de alguma forma... Se meu flash... Não tem como eu dar nada pra ela... Não tem como eu dar nada pra ela... Não teria opção de dar... Pra ela morrer... Eu tenho um negocinho que segura essa Star Street Booth... Que legal... Matei... Matei... Ai que legal... O DRAGÃO... O DRAGÃO... O DRAGÃO... O DRAGÃO... O DRAGÃO... Eu acho que é bem nessa área que tá aí... É aquele grandão ali... Será? Na frente ali... É um negócio ali... É um negócio ali... Um baixo branco ali na frente... Isso... Não apareceu pra mim... Mas tem um negócio ali... Eu acho que é assim... É tu vai ver... Isso... Pra mim ainda não apareceu... É esse ali... Mas tá pequeno... Eu achei que era maior... Vamos ver o que tem nesse lugar aqui... Aonde eu ia... É... Eu acho que eu entrei... É... É... Eu acho que eu entrei... Nossa... Que azar em... Que que deram? Que beija... Tá vendo a live... Vai vir... Ai... Não acredito que... Que que aconteceu isso... Ainda bem que tu tava zerado de... Ainda bem que tu tava zerado de... Não sei como te ajudar mulher... Não sei como te ajudar... Eu tenho um negócio que a gente não pega... Ah... Meu Senhor... Meu Senhor Deus... Me arvindo aqui não... Cara... Eu vou passar correndo ali... Vamos ver o que que vai rolar... Tem um cara aqui... Eu já vi... Nossa... Eu... Eu entrei... A carruagem... Que que maravilha... Ai... Fugiu... Morri... Fácil... Bá... Acabem... Esqueci de zerar... Levanta certo a lado... Pulei do cavalo... Aqui no buraco... Falar nisso... Eu não vi um cavalo... Prozando essa região... Passar a corrida... Vou ignorar tudo a todos... É... Se o cabrito me bateu... É... Essa ideia não deu certo... Vou ir mais rápido... Ah... Esse cara ta pegando... É... E ainda as cabras, né? O que é que elas querem? Estão batendo no saco as cabras aí batendo. É, é, pô. Tudo é chato. Não fiz nada. Eternal Dark Knight, não é magia isso? Andando numa banda de rock? Caiu dele. É, não é magia. Cria um buraco, um espaço. Um buraco, um espaço. Para ir soltar magias. Ah, acho que é aquele que fica soltando magia em cima da cabeça. Um buraco, um buraco... Ahhhhhhhh... Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não vou cair aqui mesmo, SP para aqui aqui é só um O que é isso? Ai! Vou pegar uma bomba Agora precisamos de 3 bombas 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 Cara, se eu vou passar isso aqui, não sei falar Tá começando a ficar sinistro Os caras nem Comitando O resto Vou pegar os cachorros Pra perturbar o bicho No final das contas o bicho Não cagou pros cachorros Esse bicho ai Tá chavando Ai você achou forte? Eu acho que se eu subir naquela árvore Eu mato ele ali Uma árvore ali Nossa Deu uns 50 peda- 50 porrada O negócio Vamos subir naquela árvore? Será? O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio O que é isso? Isso é total . 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 E aí O que é que está minha espada? Nossa Quem vem? Está minha espada neles E aí Morri Ah não Para mexer Não Precisa dar uma magia mais forte Aquela azul lá não funcionou Qual aquela uma Azul não sei, não entendi Mas eu voltei para cá Não entendi essa magia Não entendi essa magia Não entendi essa magia Deixa eu ver aqui Tá dizendo que é uma magia ALP Tá dizendo que é uma magia ALP Caraca É tipo Aqueles magos que a gente encontra lá na academia Eles ficam soltando magia Em vez de ir, a gente vai na magia Vai na... Nessa esfera ali Ela atrai tudo pra ela Não sei até que ponto ela redireciona Se ela redireciona a forma de dragão Mas realmente Mas realmente Se ela... Se ela fica bastante bem Tipo Caramba Tipo Se tu estiver precisando Recuperar uma... Live Principalmente naquela segunda parte lá da academia Lá da arena Final né Final Final É uma magabunda Ah Eu fechei meu jogo aqui Tô... Tô saindo Já... Já me irritei Tá descansado na mente Não entrem mais Comecei a jogar o... Comecei a jogar também o... O que? O que é? O que é? Mas tem... Tem o gameplay? Aham Tá Achei que... Do dia 10 Dia 10 Ah legal Por que eu jogar Mas eu não tinha no Guimipedra Entra no dia 10 Tem o veste pra oficina Entra no dia 10 Tem o veste pra oficina É... Car... O meu PC também entrou. Show! Eu vou jogar o dia inteiro que a mulher vai estar saindo aqui na porta. Acho que a minha gente ainda está indo nas redes. Fui! Falou! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.